Outro dia, eu passando na CIP, eu peguei um jornal que é distribuído pela CIP, porque ela apoiou a publicação. É esta revista, perdão, esta revista aqui. É uma revista com um material muito bom, muito bem confeccionada. E eu, então, fui ler. E logo na segunda e terceira páginas, eu vi uma matéria que eu estranhei. Ela está aqui, eu vou mostrar. Eu acho que, hoje em dia, a gente está cansado de ver propaganda de governo federal, propaganda de governo estadual e propaganda de prefeituras. Isso é até legal, mas eu não concordo com essas coisas. Porque um governo que atua legitimamente e com qualidade não precisa de divulgação que tenha custo. Mas essa história de custo é que atrapalha um pouco. As pessoas que leem, por exemplo, que vão ler, por exemplo, essa matéria do jornal, vão de pensar, puxa vida, de fato, o governo está muito bom. Mas elas não leram, não leem o que está escrito em cima, bem até meio apagado, em forma publicitária. Isso é uma expressão jornalística que indica que a matéria é matéria paga. Isto é, não é de autoria do jornal. Isso tem que ser levado em conta por todo mundo. Porque eu não entendo que um governo que está ainda no exercício do mandato tenha que fazer propaganda para convencer a população de que ele está trabalhando muito. Não entendo isso de forma nenhuma. Fica aqui o meu questionamento. Até a próxima.